Música Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da Kiki, como sabem, né? Bem, este post eu demorei mesmo muito tempo a fazer, foi mais de 3 semanas para fazer este vídeo. Portanto, este post, lá no blog, que não se esqueçam de ir lá ver, Kiki, worldfashion.blogspot.pt Vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Demorou muito tempo, demorou 3 semanas, eu andei à procura de pessoas para entrevistar, porque eu achei. Não sou a minha opinião que conta, nem sou sou a conto, a vossa opinião também conta. Portanto, eu comecei a entrevistar pessoas. Eu tentei, tenho uma blogger, que é uma das minhas colegas. Tentei a duas youtubers, uma disse que sim, mas hoje mandou uma mensagem a dizer que não teve tempo a fazer. Mas se não consegui, pessoal, desculpem por isso. Bem, este vídeo é sobre a depilação, a laser e a cera, o conforto entre as duas. Mas, no entanto, no vídeo, eu vou falar de uma terceira pergunta, é sobre todas as depilações, sobre todos os métodos de depilação em geral. Bem, se fiquem aqui para assistir ao vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, aqui, estão a ver esta foto aqui, minha. Cliquem lá, que vai aparecer logo na página, logo a seguir, aparece logo o meu canal e subscrevam o canal. Deem lá que tem-me no vídeo, se gostarem. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, por onde podem contactar-me. Não se esqueçam, pessoal. A minha primeira entrevistada é a tal blogger, que é a minha colega. Ela tem um blog, ela chama-se Cláudia, mas eu gosto de chamá-la por Cláudia. Fiquem daí a assistir ao testemunho dela. Como sabes, o próximo posto do blog é sobre a depilação, a laser e a cera, mas, no entanto, é de sobre o geral. Exato. E decidi, exatamente, entrevistar, se és uma das pessoas em um entrevistar, porque já queres me segues e queres blogger. E agradeço que desde já há toda disponibilidade. Então, vamos começar com a primeira pergunta. O que é que achas da depilação à laser? A meu ver, a depilação à laser é uma vantagem super boa. Foi algo que foi super bom, porque é assim, é um tipo de depilação que nos ajuda muito às laser. Nós nunca mais temos pelos, e acho que isso é uma vantagem para qualquer um dia. Acho que nenhuma de nós gosta de ter pêles. Eu prefiro muito palto, eu não gosto. Às zonas do nosso corpo, por exemplo, axilas, que eu acho que é bastante benéfico, apesar de, às vezes, o preço ser um bocadinho elevado. Por exemplo, nas pernas, acho que é uma coisa muito mais desferiosa, ou seja, fazer duas pernas é muito caro mesmo. Eu já mandei um formário e é mesmo muito caro. Mas, em zonas, por exemplo, axilas, acho que é uma vantagem super grande. Nunca mais ter pêles, acho que é uma vantagem super grande. Claro, sim, tem razão. Sua pergunta, e da depilação a cera? É assim, eu posso falar por mim, eu já fiz, e por vezes ainda faço. É assim, no início custa um bocadinho. Eu acho que há algumas partes do nosso corpo, principalmente nas pernas, e assim que dói imenso. Só que acho que com o passar do tempo, é uma dor que deixa de ser significativa e acho que é uma opção muito boa. Porque, assim, eu falo para mim, eu quando faço depilação a cera, aguento um mês. Ou seja, um mês sempre já é muito bom e é uma opção mais barata para quem quer ter pêles menos vezes e não pode recorrer à depilação a laser. Acho que é bom. A terceira e última pergunta, dentro de todos os tipos de depilação, e agora vou cita-los, métodos de depilação temporária, a lâmina, o creme depilatório, as ceras, quente e fria, a depilação a linha e aparelhos eletrónicos, e os métodos de depilação definitiva, depilação a lader, uma expulsada, ED5000, Epil Green, eletrólise com agulha e eletrólise com pinça. Qual é a que achas que é mais eficaz, mais benéfica, no geral? Podes dizer de cada um dos metros ou mesmo todo, pode dizer, tipo, dois de cada um. Ok. É assim, dos temporários, eu acho que a lâmina é boa, porque assim é rápido. E às vezes quando nós não temos tempo, é pronto. Tem o senão de os pêles, às vezes, ficarem mais grossos. É verdade, mas há pessoas que eu conheço que ficam iguais, portanto, a laminagem, em termos de questão de tempo, é mais fácil. A ser, eu também faço e acho que é bom, porque, ok, demora mais um bocadinho, a dor é maior, é verdade, só que o tempo, o resultado e o tempo é muito bom. Dos definitivos, sem dúvida, a laser. Se eu pudesse, era toda laser, mas, pronto, tendo em conta que o preço é muito convidativo e não é muito amigo da carteira, eu acho que desses três, o que eu mais uso é a cera, porque, para mim, é o que funciona melhor em termos de relação, qualidade, preço, ou seja, não é assim tão caro e a qualidade é muito boa, pelo menos no município onde eu faço é realmente muito bom e acho que é mesmo o melhor método, acho que é esse. A segunda pessoa entrevistada é uma outra colega minha. Olá, Marta, bom dia. Obrigada por teres disponibilizado para me fazer esta entrevista. O que é que achas da depilação a laser? Eu acho que é o método mais fácil de eficaz, apesar de ser caro, mas acho que é o que tem mais efeito instantâneo. Sim. Bom. E da depilação a cera? Também é bom porque fraquece os pêlos, é mais barata, ou seja, fica mais em conta, mas vai para chuchu, mas não só aguenta e pronto. De todos os métodos, de todos os tipos de depilação, e vou agora cita-los, métodos de depilação temporária, a lâmina, o creme depilatório, a cera tanto quente como fria, depilação à linha e a fareios eletrónicos, e os métodos de depilação definitiva, que faz ouvir aqui alguns que provasvelmente não vais conhecer, como eu e a outra precisada também não conhecemos. A primeira é a depilação a laser, luz pulsada, é D5000, é Pilgrim, eletrolize-se com agulha e eletrolize com pinça. Qual destes é que consideras ser mais eficaz, mais benéfico no geral? Pode ser tanto de cada um ou de todos em geral? É assim, há muitos que eu não conheço, só ser a laser, as lâminas e isso, portanto, vou dizer o laser, e já ouvi falar também da luz pulsada, que é mais ou menos como laser. Eu nunca tinha ouvido. Já ouvi falar, se te visses youtubers, sabias que eu tinha. Já ouvi falar de luz pulsada, é basicamente o mesmo que a laser, acho que foi importante, é laser. A terceira pessoa que entrevistei, uma outra rapaíra, é já experiente, quer dizer, fez pelo menos uma série de depilação a laser. Fica-me aí a ver. Fica-me aí a ver, tipo, triste para me ligar ao se desceder, digamos, sem a sensibilista. O que é que ajuda aquilo a ser uma laser? Acho que é muito eficaz, que eu ainda só fiz na sessão, mas já não tenho resolvado, se refém em termos da pele. Não fiquei marcada, por exemplo, com a ser eu fico marcada, eu não fiquei marcada e já estou em defesa de depilação e ainda não senti necessidades para ver. Sim. E foi só com uma decisão, portanto, sim. E o que é que achas de depilação a ser? Também tem que ser mais dolorosa do que está a ser a blazer. Eu fico sempre com imensas borbulhas na sessão, por exemplo, imagina poder fazer depilação a outra hora. Pode ser a laser, mas eu fico sempre com imensas borbulhas na sessão, então. Já agora, mesmo sendo mais barato porque tem depilação a laser que preferes, efetivamente, está a ser essa hipótese de agora, primeiro, descomunias de depilação a laser? Sim, porque estou a pensar no futuro, parece que é mais de depilação, sempre, e chega uma altura que eu já não vou precisar depilar mais depilação a laser. E já não tenho que fazer depilação. E, com certeza, se vamos a fazer quantas? Estou convidado a participar inteiras. Sim, exatamente. Dentro de todos os tipos de depilação, e vou agora cita-los, métodos de depilação temporária, a lâmina, o creme depilatório, as ceras, tanto quente como brilha, a depilação à lina e aparelhos balatóricos, e os métodos de depilação definitiva, depilação à laser, a luz conversada, é de 5.000, é pildurino, é literaliza com uma agulha e eletrólgico com uma pinça. Qual é a eficácia que é mais eficaz ou é benéfico em todo o geral? Pode escrever um de cada ou do mesmo. A minha 4ª entrevistada é uma rapariga do 2º ano, lá na faculdade onde estou no mesmo curso. Fiquem-lhe para ver o último testemunho deste posto, deste vídeo, digamos assim. Primeira pergunta. O que é que tem alguém com a opinião sobre a depilação séria? Eu não sei, eu não gosto muito de pesquisar porque eu acho que me dói bastante. Eu tiro a cena de ser abuso e já me dói bastante, então... Há várias entrevistadas e as mesmas supremaram essa expressão. Nem sequer tento. E sobre a depilação à live? Nunca fiz, mas gostava de experimentar porque acho que era um método que ia fazer com o que... Também dizem que dói. Mas acho que era um método que ia fazer com o que eu não devia estar sempre a fazer. E a mais ou menos 100% de pesquisadas. Já fez há um ano e até agora não precisou. Pois, era o que tinha que fazer. Estou bastante interessada. Dentro dos tipos, tipos e métodos de depilação deste momento de depilação, a depilação de depilação de depilação. Qual é que consideras que andares alimentares, não só de contra-corpo, mas de contra-corpo em geral? Pode ser de cada um dos mentes ou de prejuízo? Óbvio. Em geral. Ok. É assim, pelo que me dizem, eu gostava de experimentar isso, para mim é a mesma coisa. Sim. Eu não fiz, mas pelo que me dizem, tudo o que eu ouvi foi sempre coisas boas. Portanto, para mim, mesmo nos comentantes, já ouvi tantas opiniões, para mim é a lei. Apesar de eu fazer coisas em lei e não me perguntar há tempo nenhum. Portanto, isso para mim é um mesmo modificado. E é tudo. Infelizmente, eu tentei, sim, entrevistar algum rapaz, pois os rapazes também fazem depilação, não é? Então, eu tentei e não, não conseguia nenhum dos rapazes para ser um entrevistado. Por isso, peço desculpa desde já, mas rapazes, podem estar a ver o vídeo, tudo bem. Sim, vocês também fazem depilação, ok? Eu tinha colegas, fazem depilação às pernas, qual é o problema? Eu acho que isso é uma questão mais de higiene. Portanto, é só. Até ao próximo vídeo.